Tem novidade no esporte pioiense e é por isso que nós estamos aqui, olha só, nós estamos aqui diante do estádio Amâncio Cassini Neto, aqui ao lado do ginásio poliesportivo E essa matéria que nós vamos fazer aqui agora é uma matéria dedicada a você que curte, você que apoia, que trabalha e que luta, que admira e luta pelo futebol pioiense Então a gente começa rodando um filminho de divulgação aí, preparado pela Prefeitura de Pioí, veja aí E aí, sua turma manda bem no futebol? Então que tal um desafio? A partir do mês de junho, vamos ter o tradicional campeonato municipal de futebol aqui em Pioí Vai acontecer no campo poliesportivo, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 24 de maio das 8 às 17 horas na Casa de Cultura Inscreva sua equipe, é a Prefeitura de Pioí mais uma vez investindo no esporte para os nossos jovens Participe, Prefeitura Municipal de Pioí, cuidando do que importa Muito bem, então retomando aqui a nossa prosa, começa agora dia 16 de junho, é um domingo O terceiro campeonato municipal de futebol, um projeto esportivo da Prefeitura de Pioí O campeonato acontece exatamente aqui no estádio Amancio Cassini, que por sinal acaba de ser reformado, está cercado com alambrado novo, acabou de ser revitalizado pela Prefeitura de Pioí E a promoção será coordenada pela equipe da Secretaria de Esportes Estão aí nessa organização o vice-prefeito Éder Mota, sempre um batalhador pelo esporte em Pioí O Luiz Fernando da Secretaria, o Donald Ulisses e aqueles colaboradores, aqueles parceiros de sempre E esse campeonato municipal tem crescido muito, a primeira edição em 2017 foi um sucesso E ano passado, 2018, a segunda edição foi ainda melhor Com 16 equipes, 400 atletas, 100 colaboradores e um público de 12 mil pessoas em 34 rodadas E agora chega então a terceira edição, está chegando aí com uma nova roupagem e muito mais estrutura E é exatamente para a gente dar um grau a mais na motivação da galera que ama o futebol Da galera que vem ao estádio, que prestigia o futebol e que frequenta o campo, que está sempre aí Que nós fomos buscar lá no nosso arquivo da TV Pioí Um trecho da matéria que eu gravei aqui mesmo, no ano passado, durante a final do campeonato de 2018 Entre Atlético e PTC, aliás, que foi o PTC nessa oportunidade Faturou a taça Oliveirinha, sapateiro, o ano passado, né? Então você vai observar aí na matéria que a ênfase dos comentários É matéria curta, mas você vai observar que a ênfase dos comentários Foi exatamente a boa organização do evento do ano passado E os bons resultados que ele trouxe e que ele tem trazido Já são três anos desse campeonato, né? Para o futebol em Pioí Então vamos lá para o nosso túnel do tempo Nós tivemos mais de 130 gols, que dá uma média de 3,5 por partida Esse índice é muito raro de alcançar Geralmente quando você consegue alcançar 2,5 por partida já é um nível alto Agora, fora disso, realmente nós tivemos aí um envolvimento muito grande de pessoas, né? Então assim, a gente tem no mínimo aí umas 100 pessoas envolvidas direto nisso Então uma estatística de colaboradores e tal E a gente tem que mencionar aí, né? Os 16 heróis que são os presidentes dos times Porque não é fácil, a exceção do Atlético e do PTC Que tem estrutura, que tem campo, que tem diretoria O resto, né? Os outros 13 times, que o PTC tinha dois 13 times são realmente pessoas abnegadas, que gostam do esporte No cúmputo geral, levando em conta que foram 34 rodadas Nós tivemos aí mais de 12 mil pessoas que estiveram aqui participando, assistindo aos jogos Hoje, olha a torcida, hoje o estádio está lotado Então você vê que o pessoal está carente desse tipo de campeonato E a importância de uma competição dessa é você unir valores E foi surpreendente mesmo, você vê que a torcida não tem problema com ninguém Torcendo mesmo, com o intuito de torcer E nós ficamos muito satisfeitos Então é muito respeitoso, né? Da parte da torcida E a gente vê como uma forma de incentivar o esporte Tanto no amador, tanto nas outras categorias também Mas isso aqui é importante mais, trazer o torcedor para a beira do campo Muito importante, pois muitos anos, né? O esporte não tem sido valorizado como está sendo agora, né? Administração, então, de parabéns Então agora, depois dessa matéria do túnel do tempo que você viu aí A gente encerra mostrando mais, para não perder o costume, né? Mostrando para você mais uma vez o quanto Pioí é bonito Os recantos que Pioí tem para mostrar Então nós vamos terminar com algumas imagens panorâmicas aqui da vista Que nós temos aqui de cima do polo esportivo da cidade de Pioí Quer dizer, é um ganho a mais para quem vier assistir as partidas aqui Vai poder usufruir de toda essa beleza que é a nossa cidade Então você fica aí com as imagens do nosso cinegrafista Tiago Moraes Você está com a TV Pioí Oferecimento Instala o supermercado Sua família merece o melhor